Olá, amigos! Aqui é o prefeito Rafael Freire, de Alpinópolis. Quis o Brasil que a eleição fosse decidida em segundo turno. Tivemos a oportunidade de conhecer os projetos de país. E agora, a democracia e o país nos convoca a tomar uma posição. O meu partido, o PSB, compõe a federação da coligação do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O vice-presidente na chapa é do meu partido. É por esta razão de coerência partidária que manifesto o meu apoio para presidente do Brasil, a Luiz Inácio. Eu voto 13 para presidente. Nós já provamos em Alpinópolis que é possível construir um governo com os diferentes. Nós temos um trabalho de resultado para entregar a população ao Estado e ao país. Aqui, em Alpinópolis, construímos uma política do diálogo. E respeito todos vocês que pensam de forma contrária. Mas, como disse Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. E desta mesma forma, nós seguiremos com muita coragem e vontade de promover a política do bem. Finalizo dizendo a todos vocês que, independente do seu voto, do seu posicionamento, eu quero caminhar com você. Ao meu lado, eu quero os bons e não só aqueles que pensam iguais a mim. Vamos juntos, por Alpinópolis, por Minas Gerais e pelo Brasil.